Música Apesar das inovações tecnológicas capazes de garantir mais conforto e segurança para encarar os desafios do terreno, existem coisas que nunca mudam por uma questão de respeito aos admiradores e também por tradição. E é isso que vemos com a mais nova versão do Jeep Wrangler, chamada de Unlimited, e que traz com as quatro portas a inspiração nos antepassados da marca. Quem acha original a ideia de esticar o Jeep e acrescentar mais um par de portas precisa voltar ao passado, mais precisamente em 1962, quando começou a ser produzido no país o modelo CJ6, conhecido pelos íntimos como 101 ou para os mais íntimos ainda como Bernardão. Na época, o Bernardão garantia espaço para até seis ocupantes, contendo os mesmos atributos mecânicos que o seu irmão menor, o CJ5 Universal, com a diferença de ter uma distância entre eixos de 101 polegadas. E visivelmente, o Wrangler preserva tais características como também as dobradiças da porta na parte externa da lataria, presilhas do capô e a famosa grade dianteira com sete vincos muito bem acompanhada pelo conjunto de faróis circulares. São traços que definem o aspecto de robustez e valentia deste Jeep, que representa 50 anos de história no Brasil. O motor V6 3.6 produz 199 cavalos de potência e um bom torque em baixas rotações. Apesar dos atributos tecnológicos, a tração 4x4 mantém o acionamento mecânico para não deixar a responsabilidade por conta de sistemas elétricos e que são suscetíveis a panes quando submersos na água. A versatilidade é outro ponto preservado. Com duas opções de capota, uma de fibra tripartida e outra de lona, o novo Bernardão é capaz de oferecer diversão para quem pretende levar a família nas aventuras fora de estrada. Foi bem curioso esse encontro e gostoso rever toda a história da Jeep e a forte ligação que ela tem quando o assunto é fora de estrada. E como vimos, o Bernardão ainda faz muito bonito, mesmo tantos anos depois, e ao lado de um modelo que conta com muito mais tecnologia e novidade. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri